Novamente o Vini aqui no nosso canal. Sininho, sininho. A plana ficou brava que eu vi que botei o dedo do lado errado. Não é assim que as coisas funcionam, mas aproveitando, se você gosta do canal, se inscreva. Compartilhe com amigos, comente, que isso é muito importante pra nós. Curta esse vídeo e ative o sininho. Então vamos lá. Gente, vai ter um pouquinho de barulho porque estamos gravando, aproveitando o feriadão, em família. Então tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem o Vini aqui comigo. Irmãos! Então assim, um barulho pode acontecer, ok? A brincadeira é quem é o mais provável. Esquecer os aniversários. Fácil, fácil, fácil. O Vini é o mais esquecido, então. O Vini é muito mais esquecido. Eu sei o aniversário da mãe, do pai, dele, irmã, do cunhado, de todo mundo da família. E ele talvez não tenha... Talvez eu lembrei do meu. Talvez, talvez. Chorar em público. Eu acho que eu... Sim. O Vini é bem mais emotivo. Bem mais. Bem mais. Então é o mais provável, sim. É enrolar para treinar. Deixa eu ver as coisas. O Vini é tudo certo. Normalmente sou eu quem puxo, mas quando ele vai, é o que me puxa, assim, que mais se empolga. É isso. Ir da própria piada sem graça. Todos os dias. Mas isso é a conveniência com o Thiago, cara. Todos os dias. O Thiago Tchendo. Ficar irritado com coisas pequenas, bobas. Eu sou a irritada do casal. A irritadinha. A irritadinha na esposinha. Ficar irritado com mituca de cigarro na rua. Cara, o Vini, ele não se irrita. Mas uma coisa que, para ele, é complicado. A minha mãe chegou. Que é complicado. É limpeza urbana. Ele se incomoda muito com questão de lixo, questão de jogar. Não jogue um cigarro na rua na frente dele. Cara, tira... Não, por favor, que isso realmente tira do sério. Tira do sério. Fingir que gosta de algo para não decepcionar o outro. É eu? Sim, sim. Eu já falo. O outro em Retriever. Quem faz mais drama? O Vini é bem mais prático. Bem mais, nesse sentido. Mas é dramática? Também não. Não, não. Mas entre os dois, sou eu, né? Que faço mais. Quem chega mais atrasado? Claro. E é uma coisa que me incomoda. Eu sou muito do horário, certinho. Mas estamos... Já melhorou muito. Sim, mas já melhorou muito. Você está fazendo maquiagem, tal, não é feita. Obrigada por... Obrigada por me defender. Quem conta fofoca? Bá, essa... A gente não tem essa coisa de edificar o relacionamento ou não. A gente conta fofoca, os dois, eu acho. É, pode ser. A gente fala muito do nosso dia a dia e isso envolve outras pessoas e a gente acaba falando. Ah, é? Ou seja, os dois fofoqueiros. O que é? Os dois fofoqueiros. Por fim, quem tem mais medo em filmes de terror? Ai, eu chego a sair das salas, gente. Ai, eu adoro. É, que é uma montagem, daí não consigo... Ai, adorei! A gente não fez nenhuma diferença, diferente, né? Não. Estamos em sintonia. Obrigada por mais esse vídeo, amor. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.